E a gente começa o Bora desta quinta-feira mostrando que criminosos roubaram um carro, colocaram o dono do bagageiro e realizaram assaltos na Zona Leste na madrugada de hoje. A polícia que realiza a segunda etapa da Operação Teresina Segura conseguiu apreender três menores e conseguiu resgatar a vítima que estava dentro do porta-malas. Lucas Klisman. A segunda fase da Operação Teresina Segura dá continuidade às ações para intensificar o policiamento ostensivo em todas as zonas da capital. A nova fase foi deflagrada na noite de ontem e tem como foco a presença dos policiais nas ruas, principalmente onde há maior movimentação, como bares, restaurantes, paradas de ônibus e praças de Teresina. Somente na noite de ontem foram mais de 108 pessoas abordadas. A polícia também conseguiu recuperar uma moto e um carro que havia sido roubado no parque universitário. O proprietário do veículo foi encontrado dentro do porta-malas. Para auxiliar nessas ações, a polícia militar do Piauí tem usado a tecnologia de forma estratégica. Através desse sistema, chamado dashboard operacional, a PM consegue mapear as áreas em que há maior incidência de crimes. Dessa forma nós conseguimos estabelecer pontos mais eficientes de policiamento preventivo, como também posicionar melhor as viaturas em pontos bases no aspecto da reação. Então a gente consegue retirar a possibilidade do criminoso praticar o crime e, eventualmente, se ele praticá-lo, nós conseguimos reagir mais rapidamente. Então nós otimizamos os recursos que tínhamos para melhor proteger a sociedade. Na primeira fase da Operação Teresina Segura, a polícia militar já conseguiu bons resultados, com a diminuição do número de ocorrências na capital. Agora a PM vai aumentar o número de dias da operação e a expectativa é de ampliar esses resultados, com uma presença ainda maior dos policiais nas áreas consideradas mais críticas. Fazer com que a gente possa realmente estar tirando a oportunidade ou a possibilidade do criminoso praticar o delito. Depois que ele pratica, a gente tem que prendê-lo, retiram a guarnição da rua, vai para Rony, vai para o Centro de Flagrantes e isso diminui a nossa capacidade de prevenção. Então, quanto mais fortes nós estivermos no aspecto preventivo, positivamente será impactada a reação e nós estaremos cada vez mais protegendo o cidadão antes que o crime aconteça.